Jesus salvador, salvador Jesus salvador, me entregou a vida e me deu o teu amor Jesus salvador, salvador Jesus salvador, me entregou a vida e me deu Foi na dificuldade da vida que passei Que eu me perdi de mim, em ti eu me encontrei Eu vivia na vida com fome e no calor Foi lá no sofrimento que sua voz me encontrou Se voltas vieram não desistir, fui guerreiro contigo vencer Buscando um sonho, vivendo a lutar Onde a perseverança prospera Venci a batalha, porém esta guerra ainda não acabou Coloquei minha paz, esperança, sonhos e vida Nas mãos do Criador Jesus salvador, salvador Jesus salvador, me entregou a vida e me deu o teu amor Jesus salvador, salvador Jesus salvador, me entregou a vida e me deu o teu amor Obrigado por tudo que tem e por aquilo que um direito é Se a maior riqueza da vida Foi mesmo te conhecer Eu não busco luxo, fama e poder Pois já sou vencedor, coloquei Minha paz, esperança, sonhos e vida Nas mãos do Criador Eu nasci pra vencer O preço maior O meu Deus já pagou Eu nasci pra vencer O preço maior O meu Deus já pagou Eu nasci pra vencer O preço maior O preço maior O meu Deus já pagou Eu nasci pra vencer O preço maior O meu Deus já pagou Jesus salvador Jesus salvador, salvador Me entregou Jesus salvador Me entregou a vida e me deu o teu amor E aí, Luizinho Tô sabendo que você é da bacia Mas tá chutando balde, hein, cachorro? Não tô te entendendo